Olá a todos, eu sou o professor Olavo e hoje, como finalização da disciplina, pelo menos na parte das matérias, que ainda tem as aulas e exercícios, eu vou aqui apresentar as equações diferenciais ordinárias e a solução, como os gráficos, do circuito RC, RL, LC e RLC. Só para recapitular aqui, a gente tem os três elementos circuitos que a gente já apresentou aí, já aprendeu, que é o circuito, que é o resistor, o capacitor e, por último, a gente aprendeu sobre o indutor. Aqui é o capacitor e aqui é o L. Então, o que vai acontecer aqui agora, eu vou apresentar esses circuitos e provavelmente eu vou mudar de roupa aí algumas vezes, porque eu vou reciclar primeiro, né, vou falar sobre o circuito RC. Vou falar sobre o circuito RC. É um diferencial ordinária e ele é feito o seguinte, eu vou pegar primeiro aqui um circuito, estou desenhando ele aqui, com a chave S. Então, eu tenho uma capacitância ligada em série com um resistor e uma fonte. Então, essa fonte aqui, o primeiro passo que eu vou fazer é ligar a chave no ponto A. Quando eu ligo a chave em A, que é fazer isso aqui, liguei a chave aqui, essa fonte vai alimentar o meu circuito com uma corrente, essa corrente vai atravessar o resistor, atravessar o capacitor e voltar para a fonte. Então, se eu fizer a regra das malhas que a gente já fez lá, por exemplo, se eu sair desse ponto aqui, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer a fonte, vou percorrer a corrente na mesma direção, o resistor na mesma direção da corrente, então, menos RI, e vou percorrer o capacitor na mesma direção da corrente, então, menos a energia dissipada no capacitor, que é Q sobre C, e eu retorno para o mesmo ponto que eu estou aqui. Então, eu caio nessa equação, e essa equação mistura corrente com carga. Para facilitar aqui, eu vou substituir a corrente por DQDT, e fazendo as mudanças necessárias aqui, eu chego nessa equação, que é uma equação diferencial ordinária, no caso, uma equação ordinária de primeira ordem, ou seja, uma EDO que envolve uma derivada primeira, e ela é chamada não homogênea, significa o quê? Que ela é igual a alguma coisa, tipo, ela não é igual a zero, a equação homogênea é igual a zero. Então, no fundo, para eu resolver esse tipo de problema aqui, eu tenho que saber qual é a equação diferencial, mas não se preocupe, eu vou fazer o passo a passo aqui, é bem tranquilo. Então, essa aqui é uma EDO, no caso de primeira ordem, o que significa primeira ordem? Ela tem uma derivada primeira, e ela é não homogênea. O que significa ser não homogênea? Quer dizer que ela não é igual a zero, ela é igual a alguma coisa aqui, nesse caso, alguma coisa vai nos dar a chance de resolver. Como que eu resolvo esse tipo de problema? Primeira coisa que eu faço, é achar a solução da homogênea. Aqui ele já falou, então eu vou multiplicar ambos os lados para o exponencial de T sobre RC, então esse aqui já foi um passo muito à frente. O que se faz aqui primeiro é isso aqui, você resolve DQDT mais Q sobre RC igual a zero. Você primeiro resolve a equação homogênea, e depois você acha uma solução particular, um QDT particular aqui. Esse procedimento aqui resolve facilmente esse tipo de problema. Qual seria a minha solução particular? Eu olho para a parte não homogênea aqui. A parte não homogênea é uma constante, no nosso caso aí. Se você pensar bem, uma função constante é um polinômio de grau zero. O que é um polinômio de grau 1? O que é um polinômio? O Y em função de X. Um polinômio é isso aqui, A, X. Aliás, um polinômio é uma coisa assim, A mais BX, mais C, X quadrado, mais D, X ao cubo, e assim por diante, mais E, X à quarta, e assim por diante. Então, o polinômio é qualquer função, equação que envolva potências do X. E esse cara aqui, que é uma constante, ele é um polinômio, só que de grau zero. Então, o que é essa função de mim falando? Que eu peguei um alguém, derivei esse alguém, somei com ele, está vendo o Q? Estou tentando achar quem é a minha solução especial do Q. Eu derivei esse alguém, somei com ele mesmo e deu uma constante. Então, quem que eu posso fazer isso? Polinômios. Então, a minha solução especial, eu vou falar que ela é uma constante T mais B. Por que você usou isso? É porque eu fiz derivada da primeira, e deu uma constante, talvez. Vamos supor que a parte de X aqui apareça aqui. Então, eu estou chutando que a minha carga, uma solução especial aqui é essa. Então, eu vou ter uma solução daqui e uma solução daqui. E o que a gente faz normalmente é o seguinte, para eu achar a solução geral, eu somo a solução, aqui eu vou chamar de E, solução especial, e aqui uma solução, o QH, eu vou chamar que é uma solução da minha homogênea. Então, para eu achar a solução geral desse problema aqui, eu somo a solução especial que eu achei e a solução da minha homogênea. Ok? Resolvendo a minha homogênea, eu caio nessa situação aqui. Eu caio nessa situação aqui. Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Então, DQ sobre DT, isso aqui passa para depois de sinal de igual, fica negativo. Então, DQ, DT, igual a menos Q sobre RC. Então, uma coisa que eu posso fazer aqui é DQ sobre Q igual a DT sobre RC. Tem um sinal negativo aqui. Integro ambos lados. Tem um sinal negativo aqui. Eu acho que uma solução especial que eu tenho aí, ela é do tipo A exponencial de menos T sobre RC. O que eu fiz aqui foi integrar aqui DT, vira T sobre RC. e integral de DQ sobre L, sobre Q, da LN. Então, isso aqui é o passo intermediário disso aqui. Eu achei que foi um LN de Q igual a menos T sobre RC mais uma constante. Porque são integrais não definidas. Então, eu tenho que ter uma constante aqui para salvar. Quando eu faço exponencial disso aqui, isso aqui é da exponencial do primeiro, que está aqui, vezes, é mais um exponencial de constante. constante. Então, dá tipo que meu Q aí, exponencial de menos T sobre RC mais constante. Só que exponencial da soma é o quê? É multiplicação das exponenciais. Então, eu tenho aqui uma exponencial da constante. Exponencial de constante eu estou chamando de uma outra constante aqui, que é o A. Então, eu fico com essa solução especial aí, ó. Aqui é Q igual a A exponencial de menos T sobre RC. E a minha solução especial é o quê? É pegar aquela solução que eu tinha sugerido, né? A T mais B e rodar ela aqui, ó. Então, eu preciso também saber o que é meu DQ DT esse aqui é o próprio A e o que eu vou fazer aqui é substituir essas duas equações aqui. Então, DQ DT é o meu A mais o Q que está aqui sobre RC então, eu tenho AT sobre RC mais B sobre RC né? Igual ao meu Y sobre R Aí, como esse lado de K daqui, ó tem que ser igual ao outro lado nota que esse lado aqui não tem nenhuma função não tem nenhum valor multiplicado pelo tempo o que me obriga a ter essa grandeza aqui igual a zero isso aqui tem que ser zero então, isso implica no que? que meu A é igual a zero sobrando o que? então sobrou isso aqui ó, que o meu B esse B aqui, ó já que esse aqui é zero ele é igual a quem? o Y sobre R que está aqui né? vezes RC então, aí eu descubro o seguinte qualquer coisa vocês voltem um pouco o vídeo de pausa eu descubro que a minha o meu B ele vale ele vale Y ele vale Y C né? porque o R corta em cima em cima e embaixo então eu fico com isso aqui, ó então eu descobri o seguinte que a minha função especial minha função geral Q homogênea é uma constante exponencial de menos T sobre R C e que meu Q especial aí, ó ele é igual a 1 Y C e a minha solução geral é a soma disso tudo então a minha solução geral aí, ó que até já está escrito aqui embaixo vou colocar junto a solução geral em função do tempo aqui do Q fazendo aqui vai ser Y C mais A exponencial de menos T sobre RC Achei essa solução geral aqui mas uma coisa interessante é o seguinte quando o meu tempo for zero aqui lembra? o zero é quando? é quando eu acabei de ligar essa chave aqui, ó então no T igual a zero o que que eu tenho? qual que é a carga que eu tenho aqui no capacitor ou no meu circuito? eu não tenho carga nenhuma então uma condição que eu tenho aqui é essa daqui, ó ele até fez aqui, ó quando o meu tempo for zero a minha carga também é zero então se eu olhar para essa solução especial aqui, ó e jogar tempo zero aqui o que que eu vou descobrir? eu vou descobrir que Y C mais A tem que ser zero aí eu descubro o meu A então eu fico com a solução Q em função de T como sendo Y zero C menos Y zero C exponencial de menos T sobre RC eu coloco Y zero C em evidência e eu fico com essa fórmula aqui, ó e essa fórmula é a solução para o caso que a gente chama de carregamento do capacitor então a equação que carrega o capacitor é essa daqui olha só que interessante quando o tempo for zero a carga do capacitor é zero e a medida que o tempo vai passando esse cara aqui vai chegando ele vai tendo um valor aqui de forma que quando o T for infinito isso aqui dá zero e eu fico com uma carga de Y vão ser então achei a carga aí para eu achar a corrente basta derivar a carga então derivando a carga aqui esse termo constante que cai vira zero e cai um RC um sub RC vezes cara aqui chegando nessa grandeza ok esse foi o caso de carregamento do capacitor aqui ele fez de uma maneira um pouco diferente ele usou ele no fundo ele já sabia a solução da homogênea e aqui ele fez o seguinte multiplicou a exponencial que aparece na solução da homogênea nessas duas grandezas aqui então ele fez aqui DQ DT exponencial exponencial de todo mundo e reconheceu aqui olha só DQ DT exponencial mais uma constante exponencial ele viu que isso daqui é como se fosse a derivada da exponencial então no fundo ele pegou o termo que aparece aqui e fez uma exponencial para esse termo que aparece aqui sobre isso e enxergou como se fosse o coeficiente a constante que cai na derivada de uma exponencial e essa exponencial é esse cara aqui que é o termo que ele usou de multiplicação então quando ele fez isso ele reconheceu que 1 sobre RC é a derivada da exponencial de T sobre RC então ele escreveu esse termo de soma como se fosse a derivada usando a regra da cadeia qual que é a regra da cadeia deriva do primeiro vezes o segundo mais o primeiro derivado do segundo então ele reconheceu isso aqui já que isso aqui é a derivada isso aqui o que ele fez em seguida foi integrar o lado de cá então é assim esse aqui ele usou ele passou essa derivada aqui integrando esse termo que está do lado de cá integrando aqui você já acha direta a solução a menos de uma constante ou seja é como se ele tivesse misturado aqui a minha solução geral e a solução específica homogênea e ele usou as condições de contorno que são as mesmas que eu usei aqui quando o tempo for zero a carga inicial é zero forçando a constante que aparece na frente da exponencial aqui ser o menos yc então chegou no mesmo resultado que eu cheguei então qualquer dos dois é válido para vocês resolverem e esse que foi o carregamento do capacitor a gente tem também a opção de ligar a chave em B então posso ligar a chave aqui nesse ponto B aí eu já parto do equilíbrio eu penso assim o capacitor está cheio está carregado eu coloquei na fonte um tempo bastante para o capacitor ficar totalmente carregado e eu ligo aqui em C então a corrente vai passando aqui e perdendo energia cada vez que passa no resistor lembra que o resistor tem aquela função de dissipar energia então toda vez que o capacitor a corrente passar ali no resistor eu tenho uma queda uma descarga do capacitor então ligar ele em B deixar só R e o C que provoca essa descarga do capacitor então a gente usa a lei das malhas de novo então o que eu tenho aqui eu saio desse ponto por exemplo vou percorrer a corrente a resistência na mesma direção da corrente então entra com menos RI percorro o capacitor na mesma direção da corrente e entra com menos Q sobre C e eu tenho aqui uma equação diferencial ordinária então eu tenho aqui uma EDO ela é de primeira ordem e a parte boa é que ela é agora o que? homogênea então a H homogênea e esse tipo de equação é fácil de a gente resolver eu até resolvi no slide anterior só para ficar escrito aqui então eu faço o que? eu passo esse termo para lá então fica uma coisa assim DQ sobre DT igual a menos Q sobre RC passa o Q para cá o DT para lá integra os dois chega na exponencial a menos de uma constante essa constante aqui como é que eu determino ela? só pensar que quando o tempo for zero a minha carga ela é toda preenchida aqui lembra? quando o meu tempo for zero que é quando eu acabei de ligar aqui na chave B o capacitor está com a sua carga máxima qual é a carga máxima do capacitor? é o YC que a gente já tinha calculado então meu Q0 que é a carga inicial do capacitor é o YC aí eu fico com essa solução aqui para a carga isso aqui é descarga do capacitor e para achar a corrente basta eu derivar o lado de cá então cai 1 sobre RC aqui e esse C corta com C fica exponencial fica Y sobre R e é exponencial negativo continua aqui e aqui dois gráficos muito importantes não errem não percam não troquem esses gráficos aqui a gente tem o caso do capacitor que começa com carga zero lembra? lembra que ele é uma coisa assim Q em função do T é C Epsilon e aqui 1 menos exponencial então olha só o gráfico disso quando o tempo for zero isso aqui dá 1 menos 1 zero começa com zero e à medida que o tempo vai passando eu vou pegando esse CE e vou diminuindo um número cada vez menor dele então ele vai ficando cada vez aqui até que quando eu vou lá para o infinito esse cara aqui dá zero fica só o CE então a assintótica dele aqui é o CE e esse daqui é o gráfico que está logo aqui em cima que é a carga do tempo de carregamento ele fala ali e a letra B aqui é o caso de gráfico da corrente da descarga descarga do capacitor então você começa com uma carga inicial uma corrente no caso aqui uma corrente inicial e essa corrente vai caindo à medida que o tempo passa e quando o tempo for infinito a corrente vai azar vou falar sobre o circuito RL voltando aqui agora apresentando o circuito RL o que é o circuito RL vocês vão ver que as técnicas de resolução são muito semelhantes do circuito RC que eu acabei de encaixar nessa aula e que ele é composto por um circuito com resistor e um indutor então rapidamente aqui já que as técnicas são parecidas o que a gente faz primeiro caso é quando a corrente aumenta ou seja corrente crescente eu vou ligar a minha chave em A então vou fazer um fechamento aqui a fonte vai fornecer corrente para o meu resistor e o meu indutor e esse indutor aqui vai aparecer com um fluxo ele vai fornecer aqui vai criar um EL etc como a gente já viu então o que a gente faz a gente faz a gente faz que é o que pego desse ponto percorro meu circuito até voltar nesse ponto então eu passo desse ponto para cima então eu percorri o circuito na mesma direção da fonte do indutor então ele aparece com mais L mais E eu percorro o circuito na mesma direção resistor na mesma direção da corrente então ele contribui com menos Ri e por último o indutor eu atravesso o indutor aqui na mesma direção da corrente também então atravessar o indutor na mesma direção da corrente aparece com menos Ldi dt e eu volto por aqui igual a zero então essa equação diferencial aqui se você observar bem ela é muito parecida ao circuito RC como é que era o circuito RC eu tinha uma derivada temporal da carga tinha a carga e a fonte e aqui eu vou fazer a mesma coisa o que eu vou fazer eu vou escrever a equação igual a fonte eu posso resolver ela como a homogênea primeiro então dá uma Di sobre I R dt sobre L integrar etc então usar essa técnica dos multiplicadores quer dizer o que eu vou multiplicar por E elevado a TR sobre L que é esse elemento aqui ele é produzido a partir daqui quando eu faço assim Di sobre I se eu considerar isso aqui igual a zero que dá Di sobre I dá R dt R sobre L dt então nota que se eu multiplicar tanto esses caras de K como os de Lá por exponencial desse cara aqui que é o que ele faz aqui nota que se eu multiplicar todo mundo por E exponencial de TR sobre L a gente tem isso aqui se eu olhar aqui deixa eu limpar o desenho o que esse cara aqui é se eu fizer isso aqui Di dt exponencial de TR sobre L mais R sobre L o I exponencial de TR sobre L isso aqui igual a Y sobre L exponencial de TR sobre L então nota que se eu observar essa parte de cima aqui é como se eu tivesse pegado o R como se eu tivesse pegado o I o I vezes a exponencial de TR sobre L e derivado no tempo deriva no tempo como é que fica derivado da primeira vezes a segunda derivado da primeira vezes a segunda mais a primeira que é o próprio I vezes a derivada da segunda o que é a derivada disso aqui no tempo cai o R sobre L e repete o exponencial então o que está escrito aqui é exatamente pegar esse cara aqui e derivar então uma coisa que você pode fazer é isolar esse IT e função do tempo de exponencial de TR sobre L ser a integral do que está do lado de K que é isso que ele faz então corrente exponencial de TR é igual a integral desse lado de K aqui no tempo integrar esse lado aqui dá essa expressão mais uma constante tal possível aí eu passo esse ET L elevado a TR sobre L para K dividindo então dá essa função aqui que é exatamente que é muito parecido com a gente virando a corrente ou seja a corrente unção do tempo o que acontece com a corrente aqui no circuito RL a expressão da corrente no circuito RL é muito semelhante à expressão da carga no circuito RC ok aí dá para fazer as condições de contorno quais são as condições de contorno que eu ligo no zero quando a chave for zero a corrente é zero então a corrente é zero na chave zero então isso força o K que é essa constante que aparece aqui C menos E sobre R aí eu fico com essa expressão finalmente aqui dá para fazer a mesma coisa agora no caso da corrente caindo quando a corrente está caindo o que a gente faz eu tinha ligado aqui em A e esse cara que chegou no máximo na condição de equilíbrio dele aqui que a corrente para de subir então esse cara que para de influenciar aí o que eu faço agora é ligar a chave no B e quando eu ligo a chave em B o que vai acontecer esse cara aqui lembra que quando ele ele enxerga uma variação de corrente ele não produz um Epsilon um L então é como se eu tivesse uma bateria aqui por causa do indutor e a energia dessa bateria sendo dissipada nesse resistor então é como como se eu tivesse uma corrente inicial aqui alta e à medida que eu fosse circulando essa corrente ia ficar cada vez menor até ele chegar no equilíbrio sem corrente então como é que eu resolvo esse segundo caso aqui então nota eu vou percorrer daqui e voltar para cá fazendo esse caminho aí é como se eu fizesse fonte igual a zero no circuito que eu tinha anterior então olha só quando eu estou aqui atravesso o resistor na mesma direção da corrente menos Ri através do indutor na mesma direção da corrente menos DL DT menos LDI DT e isso aqui é a solução homogênea do problema anterior nosso o que é a solução homogênea eu consigo separar que até já tinha feito como é que eu resolvo esse tipo de equação eu faço assim DI sobre I passa essa corrente aqui dividindo é igual a menos R DT sobre L integra os dois lados da exponencial de I desculpa da LN de I igual a RT sobre L mais uma constante e LN de um lado é exponencial do outro e chega nessa conta aqui então fica uma exponencial de uma constante vezes essa exponencial exponencial de constante chamando a constante K aí aqui eu uso as condições de contorno o que é que eu tenho nas condições de contorno quando a corrente for zero quando o tempo desculpa quando o tempo for zero a corrente ela vai ser toda RL vai ser toda devida a indutância então quando a corrente for zero o que é que eu preciso eu preciso que a corrente seja S sobre L ou seja seja o que eu quero que a corrente inicial seja a corrente total aqui corrente quando o tempo for zero e qual que é a corrente que eu tinha no início eu tenho uma corrente que era por causa do Li o Epsilon é D I é L D é isso aqui ó então eu tenho aqui no meu tempo igual a zero então no meu tempo igual a zero eu tenho aqui que a minha fonte toda esse cara aqui todo ele tá trabalhando pra ser eu vou ter aqui ó vou ter V e o DI DT sobre L então a minha fonte inicial sobre L aqui aparece como a corrente zero aqui é um R né isso que tá errado aqui tem que ser um Epsilon sobre R né porque RI é igual a Epsilon que é o que eu tenho no início aqui toda corrente que parece é o DV que se resistou então aqui é um R então eu posso falar que a minha corrente é Epsilon sobre R e esse cara aqui aí quando eu traço os gráficos disso aí ó primeiro caso a corrente se eu se eu escrever ela aqui ó essa solução aqui ó como é que é o gráfico dessa solução aqui nota que quando o tempo for zero exponencial de zero dá um um menos um dá zero então ele tá aqui ele começa com uma corrente zero e à medida que o tempo passa essa corrente vai esse número negativo aqui vai diminuindo então eu posso tirar menos desse cara aqui até quando o tempo for infinito quando o tempo for infinito isso aqui é zero então eu tenho uma linha aqui ó que é o meu Epsilon sobre R que vai ser a minha assíntota lá no infinito então quando eu tiver lá no infinito a minha corrente vai valer esse cara aí Epsilon sobre R que é o que tá expresso nesse gráfico aqui ó a medida que o tempo vai passando o V aqui é um gráfico de V até né mas só lembrar que V é igual a RI então o gráfico de I é pegar esse cara aqui e dividir por R então o gráfico de I dá uma coisa assim e esse aqui é o caso em que a corrente cresce e quando a corrente decresce como é que fica o I como é que é o gráfico do I mesma coisa ó o V no R então se eu multiplicar se eu dividir esse cara aqui por R eu tenho o gráfico da corrente que é esse cara aqui no caso de corrente decrescente então no caso de corrente decrescente a corrente começa com um valor e vai caindo com o passar do tempo esse foi o circuito RL vou falar sobre o circuito LC o próximo circuito que a gente vai ver é o circuito LC ele é feito unicamente de um indutor e um capacitor então a gente considera o capacitor como uma carga C e à medida que esse capacitor for descarregando aqui vai aparecer uma corrente e esse cara aqui vai reagir a essa corrente o indutor então a gente considera que o capacitor tem uma carga inicial então eu vou ter saindo de um ponto aqui Q sobre C ou seja a diferença de potencial que eu tenho entre esse ponto e esse que é Q sobre C que é o V do capacitor é igual ao V do indutor então o que eu tenho é isso aqui já escreveu aí mas o que eu tenho é isso aqui essa diferença de potencial tem que ser igual a essa diferença de potencial que está expresso aqui então Q sobre C tem que ser igual a L DI DT com essa igualdade eu chego nisso aqui DI DT passa o L dividindo vai ser Q sobre L C só que o que eu vou ter aqui como a corrente é DI DT eu vou ter esse aqui a corrente é menos a derivada porque menos o que se o capacitor se a carga do capacitor diminui a corrente aumenta por isso que tem sinal negativo aqui na corrente à medida que o ΔQ da carga do capacitor diminui a corrente tem que aumentar então eles tem sinais opostos e se você observar bem o que você tem aqui já que isso daqui é verdade esse cara aqui vai ser uma derivada segunda da carga em função do tempo opa aqui está errado de novo aqui é a derivada segunda da carga em função do tempo então o que eu estou observando aqui que a derivada segunda de alguém está sendo igual a esse alguém porque aqui é carga então a derivada segunda da carga é igual a menos a carga sobre uma constante vou chamar essa constante de ômega então aqui é carga então quem que tem a sua derivada segunda igual a você próprio menos você próprio qual família de funções tem essa característica são senos e cossenos então a solução desse tipo de circuito L C é senos e cossenos ok aqui está corrente mas pode ser carga porque carga é derivada da corrente e assim por diante então aqui tudo foi feito em termos de carga eu escrevi carga aqui você pode usar condições de contorno e assim por diante aí como carga é derivada da corrente eu posso derivar esse cara de seno que cosseno vai dar alguma coisa seno aqui que eu chamo de corrente e vice-versa corrente carga senos e cossenos então na hora que eu for traçar o gráfico do V em função do tempo vai ser o que? uma oscilação um cossenoide ou um senoide então eu falei a figura a diferença de potencial entre os terminais do capacitor aqui em função do tempo e aqui e a letra B um potencial proporcional à corrente no circuito as letras referem-se aos diferentes estágios da oscilação então tem até uma ilustração bacana aqui que é o seguinte que esse cara aqui fica parecendo um sistema massa-mola lembra? a solução do sistema massa-mola lá na física 2 o fenômeno oscilatórios ondulatórios o que a gente tem? a gente tem se eu for olhar a energia no capacitor a energia do campo magnético é dada pelo solenoide e a energia do campo elétrico é dada pelo capacitor então você vai ter esse ciclo ocorrendo aqui deixa eu começar pela letra A do ciclo então eu tenho o capacitor totalmente carregado ele gerando um campo elétrico aqui e à medida que o tempo vai passando ou seja o capacitor vai descarregando eu vou gerando um indutor aqui então nota que a corrente é zero passa um pouquinho de tempo aparece uma corrente que gera um capacitor então aqui você vai ter uma energia no campo magnético e uma energia do campo elétrico passa mais tempo o capacitor descarregou totalmente então a energia está toda aqui no indutor então eu vou ter toda a energia magnética e retorna então eu começo a ter o capacitor se carregando agora aqui com sinal oposto ao anterior e até que a corrente para opa corrente para e eu tenho o capacitor todo carregado e assim por diante eu continuo o capacitor vai descarregando zero capacitor e ele passa a carregar no sentido contrário então oito estágios de um ciclo de oscilação LC sem resistência que é o caso aqui então os histogramas mostram os armazenamentos energéticos nos campos elétricos e magnéticos então eu já expliquei aqui que está aqui exatamente o que eu enuncii logo assim e finalmente sobre o circuito RLC o circuito RLC se trata da associação em série de um indutor um resistor e o capacitor se a gente fizer o percorrer do circuito aqui no caso aqui a gente está considerando um circuito sem fontes então a gente parte do princípio que o capacitor está totalmente carregado e à medida que ele vai descarregando ele tem uma energia dissipada no resistor e ele alimenta aqui o indutor então lendo aí o circuito RLC enquanto a carga contida no circuito oscila entre o indutor e o capacitor parte da energia é dissipada pelo resistor então a gente já viu que esse cara aqui ele é uma mistura de LC que é uma oscilação senoide e esse cara aqui ele vai roubando energia então a gente já tem mais ou menos ideia de como vai ser o gráfico ele vai oscilar só que ele vai oscilar cada vez menos porque parte da energia é roubada aqui no resistor então a equação diferencial para esse circuito está dada aqui que é o de sempre o que a gente faz a gente parte de um ponto percorre esse ponto então ficaria assim eu passo parte desse ponto quando eu percorro aqui na mesma direção da corrente esse cara aqui ele contribui com menos L DI DT percorro o resistor na mesma direção da corrente menos RI percorro o capacitor menos Q sobre C igual a zero então essa equação mistura correntes e cargas a gente usa a definição de que corrente DQ DT usando isso daqui então aqui junto com L aparece a derivada segunda da carga junto com a resistência aparece a derivada primeira da carga e aqui a carga constante então essa aqui é a equação diferencial ordinária do circuito RLC para solucionar esse problema como que a gente faz eu vou rabiscar aqui um pouco depois a gente vê a solução proposta pelo livro uma maneira que a gente pode fazer é considerar que a carga em função do tempo seja dada por um A que a gente chama de polinômio característico eu vou falar que ele é um A exponencial de BT se eu considerar a carga com esse formato a derivada primeira da carga DQ DT vai ser dada por BA exponencial de BT e a derivada segunda da carga DT vai ser dada por B ao quadrado A e a própria exponencial BT e eu substituo isso aqui na minha característica então vai ficar assim L vezes a derivada segunda ou seja L B ao quadrado vou colocar essa exponencial aqui o A exponencial aparece nos três eu vou deixar em evidência no final então L B ao quadrado R resistência B que é a derivada primeira mais o 1 sobre C e a própria carga a carga é dada por isso aqui então vou colocar esse cara aqui em evidência vezes A exponencial de BT isso aqui igual a zero então eu quero solucionar esse tipo de problema nota que A exponencial de BT é o meu próprio Q é o Q que eu estou chutando aqui para isso aqui ser igual a zero ou meu parêntese é zero ou então essa exponencial seja zero então eu não quero isso não quero o caso de exponencial igual a zero então eu vou forçar esse cara aqui ser zero então o que eu tenho aqui se você olhar bem eu tenho que achar um B que isso aqui dê zero esse B para isso aqui dar zero o que ele é eu uso Pitágoras Pitágoras não eu uso Báscara aqui se você usar Báscara o que você tem esse cara aqui meu B ele eu acho raiz para esse aqui ser zero então como é que a gente usa o teorema de Báscara e delta para usar achar as raiz eu faço isso aqui eu uso Báscara então usando Báscara vai ser o que? menos B menos B mais ou menos raiz de o termo B ao quadrado quem está aqui no B é o R ao quadrado menos 4 vezes o termo A vezes o termo C então 4AC isso tudo dividido por 2A então aqui dá um 2L então nota que aqui está dando menos eu tenho duas raízes possíveis dependendo desse mais ou menos aqui mas vamos analisar o seguinte aqui eu tenho está certo aqui deixa eu conferir 1 sobre C L L sobre C está certinho então olha só eu vou pegar o seguinte caso eu posso ter casos em que esse termo aqui o R quadrado eu posso ter casos em que o R quadrado menos 4 deixa eu escrever aqui de forma mais compacta então aqui vai ser R sobre 2L né e mais ou menos raiz de vou colocar esse 2L para dentro da raiz quando eu coloco 2L para dentro da raiz como é que ele entra lá ele vai entrar assim ó vai ser R ao quadrado 2 raiz de 4L ao quadrado aqui vai ser menos 4L aqui é L sobre C aí dá para fazer mais um passo aqui aqui é um Lzinho lembrar que aqui é 4L dividido por C aí eu posso escrever isso aqui então como R sobre 2L mais ou menos raiz de aqui eu vou escrever assim originalmente é R ao quadrado sobre 4 sobre 4 sobre 4L ao quadrado menos aqui o L corta 4 com 4 o L de cima corta com 1 dos L e eu divido por C então vai ser 1 sobre L C aqui tem 4L quadrado bem originalmente eu tenho esse I mas o que eu vou fazer? em alguns casos a resistência pode ser tão pequenininha é muito comum a resistência ser bem menor que o L e C a resistência já é pequena ela aqui está ao quadrado dividido por um L então se o L for grande o bastante que é o que acontece muitas vezes a bobina domina o circuito então existem muitos casos em que esse termo de K é menor que o de K então esse termo aqui é negativo então eu já vou por prevenção escrever ele nesse formato aqui R sobre 2L mais ou menos raiz de vou colocar o menos 1 em evidência vezes esse termo aqui 1 sobre L C menos R ao quadrado sobre 4L ao quadrado por que eu estou fazendo isso? porque esse termo 1 sobre L C ele já existe o ômega 0 que a gente tem lá do circuito R L a frequência natural do circuito R L é raiz de 1 sobre L C então esse cara aqui vou colocar esse menos 1 em evidência e lembrem saibam aliás que raiz de menos 1 nesse caso aqui ele tem um nome ele é o é um número imaginário ele representa o conjunto dos números complexos ok? e nesse caso aqui ele tem um poder para a gente porque olha só lembra quem é minha corrente em função do tempo minha carga em função do tempo é uma constante A exponencial de quem? desse termo que eu escrevi aqui do meu R aliás do meu B desculpe meu B pode ser essas duas coisas aqui e a gente tem uma propriedade então vai ser exponencial de menos R sobre 2L onde L é o indutor o mais ou menos eu vou escrever como sendo inspeção né soma de exponenciais é produto então esse mais ou menos aqui ele vai contribuir como? ele vai ser um mais ou menos um raiz de aliás raiz de menos 1 desculpe vezes esse termo que entra em raiz aqui entre parênteses aqui entre esse pochete ou seja raiz de 1 sobre LC menos R a quarta sobre 4 R ao quadrado desculpa sobre 4L ao quadrado então eu chego no início daqui aí tem uma propriedade da matemática que é o seguinte exponencial de número complexo aqui isso aqui raiz de 1 uma coisa que a gente sabe isso aqui exponencial de i teta isso aqui chama fórmula de Euler né você pode buscar a dedução dela aí é dado por cosseno de teta mais aqui mais ou menos aqui fica mais ou menos i seno de teta o que significa que esse exponencial aqui esse termo que aparece aqui essa exponencial complexa aqui ela vai contribuir para o nosso circuito como uma parte de oscilação de senos e cossenos enquanto que essa parte do meu circuito aqui da minha solução ela vai contribuir como se fosse um exponencial decrescente aqui é RT nem esqueci do Tzinho tem o R vezes tempo então a solução desse tipo de problema aqui escrevei ela logo aqui em cima a minha carga em função do tempo pode ser dada por uma exponencial de menos essa constante ali RT sobre 2L seno ou cosseno então vou escrever aqui como seno de uma frequência ômega t que é o que está dentro dessa raiz aqui ômega t mais uma fase então vou dar um vou limpar o slide em 3 2 1 então por isso que como solução ele fala que a carga elétrica em função do tempo para esse circuito RLC é dada por uma parte que é exponencial de menos RT sobre 2L que a gente chegou na dedução aqui embaixo usando fator integrante usando polinômio característico e um ômega linha t esse ômega primado t porque o ômega original que a gente tem o ômega sem natural do circuito LC é 1 sobre a raiz de L menos esse termo aqui então é como se fosse a minha frequência original do circuito com uma pequena correção eu pego a frequência e a correção vai ser a existência do resistor e o indutor o indutor e conjugado com o resistor entra como se fosse uma correção desse circuito aqui então resolvendo homogêneo eu acho que ele vai falar exatamente tudo que eu fiz então uso aqui S é mais ou menos a raiz disso aqui aí você acha um S no caso aqui ele ele sugeriu isso aqui que é exponencial o que é a exponencial de S T o S tem essa cara aqui ele definiu o alfa que aparece aqui e assim por diante fez a quantia toda separou aqui todo mundo aí ele chegou nessa expressão assim para a carga que é menos RT sobre 2L mais ou menos olha só IT exponencial de número complexo é senos e cossenos pela fórmula de Óleo chega nisso daí então olha só o que eu tenho aqui eu tenho um oscilador ele oscila como um cosseno mas o que acontece com esse cosseno quando o tempo for zero cosseno de T igual a zero vai ter uma fase vai ter a cosseno de fi então é como se eu vou esboçar o gráfico por alto aqui então esboçar o gráfico por aqui quando o tempo for zero o que vai acontecer aqui vai dar a exponencial de zero é um vai dar uma carga inicial lá em cima vezes cosseno aí a medida que o tempo passa ele vai oscilando só que esse exponencial negativo aqui faz o que? faz com que essa carga aqui no próximo tempo no próximo tempo ela seja menor do que antes então beleza ele vai lá embaixo mas quando ele sobe ele não sobe tudo sobe até um pedaço que está dado por esse exponencial aí aí ele desce de novo não desce tudo e menos e mais até que ele chegue a zero então é como se tivesse um envelope por cima um envelope por baixo impedindo que ele oscilasse com um seno um cosseno normal seno e cosseno ele repete os topos e os picos os vales e os topos aqui não aqui ele chega diminui sobe não chega tanto menos e menos uma informação importantíssima na hora de esboçar esse gráfico aqui nota que você deve conservar a distância de um vale até o próximo vale essa distância aqui não pode mudar é comum o estudante na hora que pede-se o esboço desse gráfico ele ir diminuindo o gráfico não pode nota o que determina essa distância aqui a distância entre um vale e outro ou entre um pico e outro essa distância aqui no tempo é o que? é o período e o período é dado por quem? o período ele está relacionado com esse termo aqui lembra que ômega 2 ômega lá na física 2 é 2 pi f ômega 2 pi sobre o período ou seja o período é o período é igual a 2 pi sobre o ômega e esse ômega que está aqui que é a única grandeza que a gente tem controle que está aparecendo aqui que é o ômega primado ele é constante com o tempo então não tem por que o t ser um valor e à medida que o tempo passa ele for diminuindo ou esticando tem gente que estica tem gente que encolhe mas é importante até evidenciar aqui na hora de esboçar que a distância que tem desse aqui até esse é igual a distância desse aqui até esse e assim por diante até o final ok e esse foi o circuito RLC é isso gostou né bem e me divertir curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo para chegar a mais pessoas que possam gostar também até o futuro Obrigado.